Uma pequena parte da floresta amazônica transformada em laboratório é o projeto Amazon Face, uma parceria com o Reino Unido. A iniciativa fez parte da visita do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido ao Brasil. Em uma área da floresta amazônica, a 80 quilômetros ao norte de Manaus, já é possível enxergar as estruturas do experimento ganhando forma. O projeto Amazon Face conta com 16 torres de 35 metros, que vão ajudar os cientistas a achar respostas. O objetivo é entender como a mata vai se comportar no futuro, quando o volume do gás carbônico na atmosfera deverá ser maior que o atual. A ideia é ter um sistema a céu aberto, completamente a céu aberto, em que a gente vai mudar a atmosfera para representar o futuro. E aí a gente entender como a floresta amazônica vai se comportar nesse mundo daqui para frente. Na última terça-feira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Clevery, estiveram na estação de pesquisa. O chanceler britânico anunciou um aporte ao programa de 2 milhões de libras, cerca de 12 milhões e 300 mil reais. Com isso, o Reino Unido soma 45 milhões de reais de apoio ao Amazon Face desde 2021. Por sua vez, o governo brasileiro liberou 32 milhões de reais. Desenvolve os pesquisadores e pesquisadoras do INPA, junto com a Unicamp, junto com o Met Office, que são pesquisadores do Reino Unido, fazendo uma troca de experiências que traz muita riqueza ao conhecimento. Um dia após visitar a Amazônia, o ministro britânico esteve aqui no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O Reino Unido é o segundo maior parceiro do Brasil quando se trata de ciência e tecnologia, sendo que nos últimos sete anos houve cooperação em pelo menos 700 pesquisas bilaterais. Na pauta do encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, as parcerias comerciais e o apoio do Reino Unido a uma maior participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E o apoio do Brasil é ter uma participação permanente no Conselho de Segurança da ONU. E o apoio do Brasil é ter um funcionamento no Conselho. E o apoio do Brasil é ter uma participação do Brasil.